Música Pai do meu que está em sua colina Distanço como um velho adormentado O amor e o abandono é niente, é só maldade Pai do meu que está em sua colina Que será? Que será? Que será? Que será da minha vida? Quem sabe o que está? Que será? Que será? Que será? Que será? O que será? O que será? O que será a fonte do meu primeiro amor? O que será? O que será? O que será? O que será? Dile a minha vida que o sabe O que será? 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 Amém. Amém.